Fala, meninos! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juan. Eu sou a professora Renata. E nós somos o canal Biologia em Foco. Ó, se liga aí, nós vamos continuar hoje falando sobre a primeira lei de Mendel, mas sobre características da primeira lei de Mendel, como que ela pode ser aplicada na vida real, tá? Então, se liga aí. O que nós vamos falar, Renata? Os tipos de dominância depois da vinheta, hein? É isso aí, então, puxa a vinheta. Ah, você que acompanhou a primeira aula, muito bem. Você é um aluno nascido e chegou nessa aula aqui com uma base, né, Juan? Exato. Você que não acessou ainda, clica ali na tag pra você voltar à última aula e ter alguns conceitos sobre genética, tá bom? É isso aí. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre algumas características aplicadas à vida real sobre a primeira lei de Mendel, né? Que são aquelas características herdadas dos pais. Vamos lá, então. Uma, a primeira delas e mais comum delas é dominância completa. Quando a gente fala de dominância completa, é porque nós estamos falando que um alelo, vou usar aqui o exemplo de Azão, tá? Azão e Azinho. Lembrando que na outra aula a gente falou que pode ser qualquer letra, depende de você. Então, vou usar Azão e Azinho. Significa que o Azão, quando ele aparece junto com o Azinho, ele domina sobre a característica, tudo bem? Se ele domina sobre a característica, significa que a característica do Azão é a característica que será expressa. Então, é uma dominância completa. Como que eu sei que a dominância é completa? Vou usar um exemplo que vocês vão apaixonar agora nessas fotos que a gente vai colocar, que é o albinismo. Albinismo. O albinismo é uma característica que vale para todas as espécies animais. Existem aí quase todas as espécies animais, já foram identificadas com características de albinismo. O que é albinismo? É a falta de deposição de pigmento na pele. Então, fica super branco, tá? Então, olha essas fotos aqui de animais albinos. Como que o albinismo funciona? Você tem um alelo para deposição, que é um alelo dominante, e um alelo para não deposição, que é um alelo recessivo. Então, quando o indivíduo é Azão Azinho e o outro é Azão Azinho, eles terão cor de pele normal. Só que os filhos desses indivíduos heterozigotos vão ter aquela proporção que a Renata explicou na última aula, que vai ser um Azão Azão, dois Azão Azinho e um Azinho Azinho. Esse único Azinho Azinho que ficou no final, ele não tem o alelo Azão para informar a deposição de pigmento. Então, ele será totalmente... Albino. Albino, tá? Qual é a característica do albinismo? Rapidinho para a gente falar. Como não tem deposição de pigmento, é um indivíduo, tanto da espécie humana quanto de outros animais, extremamente sensível ao sol. Então, tem que tomar muito cuidado com o sol para esses indivíduos. Olha como são lindos esses indivíduos. Agora, vamos lá para a próxima característica. Ai, peraí rapidinho. Comece de novo. E esse cabelinho aqui lambidinho, hein? Só não, esse aqui eu já tinha puxado ele para frente, mas eu já passei a mão várias vezes. Tudo para ficar bonito para vocês. Galera, agora vamos falar de dominância incompleta. Quando eu não tenho um alelo dominando sobre o outro alelo, eu tenho a manifestação intermediária dos dois. Isso é muito comum em plantas. Por exemplo, a planta azaleia. Nós temos ali o cruzamento de plantas homozigotas para a cor vermelha, Vzão, Vzão. E nós temos plantas homozigotas para a cor branca, Vzão, Vzão. Perceba que não tem nenhuma letra minúscula, não existe recessivo. Apenas a flor vermelha que se cruza com a branca. A manifestação dos indivíduos da F1 desse cruzamento vai aparecer como rosa. Ou seja, o intermediário entre esses dois genes. Vermelho com branco, rosa. Quem nunca brincou ali no ensino fundamental de tinta guache misturar as cores? Então, quando eu tenho a mistura e a expressão intermediária entre os dois genes, eu tenho a herança intermediária. Agora com animais. Quando você cruza um cachorro preto com um cachorro branco e esse cachorro aparece como cinza, ele está ali intermediando a cor entre os dois genótipos dos parentais. Beleza? Além dessa dominância incompleta, também existe a codominância. No caso da codominância, não existe nenhum alelo que será dominante e nenhum alelo que será recessivo. Por exemplo, na codominância, o que a gente vê muito pode acontecer tanto em planta quanto em animais. Usando esse mesmo exemplo da Renata para animais, se você tem um cachorro branco, e se você tem um cachorro preto e você cruza esses dois animais, na codominância, os dois dominarão a expressão fenotípica. Por isso que eles são codominantes, de dominarem juntos. Então, esse animal será preto com branco, ou branco com preto. Ele vai apresentar tanto características brancas quanto características de mancha preta. Então, ele é um codominante. Os dois dominam ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pode ser Pzão, Pzão para preto, Bzão, Bzão para branco. Se o indivíduo for P, B, que é preto e branco, ele vai ser com cor preta e cor branca mesclado. Perceba, então, que tem diferença. Herança intermediária, o meio do caminho, a mistura dos dois genótipos. Na codominância, você tem a manifestação completa dos dois genótipos. Bzão. Exato. Os dois aparecem como heterozigotos ali, manifestando os genes dos parentais. Uma outra característica que existe são os alelos letais. O alelo letal, ele se expressa também pelo encontro de dois alelos, que quando estão juntos, normalmente provocam a morte do feto. Isso pode acontecer para a maioria dos mamíferos, tá? Vamos dar um exemplo aí de ratos. Você tem, vamos colocar a letra K. Você tem casão e casinho. No K, se esse casinho se encontrar com outro casinho, significa que esse feto não vai desenvolver. É uma morte do indivíduo na fase fetal. Por isso, é o alelo letal. Para o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, nós teremos um casão-casão, dois casão-casinho e um casinho-casinho. Para esse indivíduo que encontrou com casinho-casinho, ele não se desenvolve na fase fetal. Por isso que é alelo letal. Na espécie humana, um alelo letal, que a gente conhece, é para a estatura humana. É a acondroplasia. Então, no nosso caso, para a acondroplasia, se nós temos, é o contrário. O azão é o alelo que tem a doença, ou que representa a doença, e o azinho é o alelo normal. Então, para nós que temos a altura normal, nós somos todos... Homosigotos recessivos. Azinho-azinho. Para os indivíduos que são azão-azão, o que acontece, Renata? Esse gene é letal. Inclusive, ele não faz parte da proporção genotípica, porque o indivíduo não nasce. Exato. E, para os indivíduos heterozigotos, é extremamente raro que esse indivíduo sobreviva, porque tem o alelo azão, mas ele pode apresentar uma doença que é a acondroplasia, não é? O que é a acondroplasia, então? Dá uma olhada na foto dessa menina aqui. Ela é acondroplás... Não. Acondroplásica. É porque não saiu. Tentei falar, não saiu. Quando você olha para essa menina, você vê que todos os membros dela têm proporção de tamanho. Então, ela vai ter uma estatura muito pequena. Ela tem 45 centímetros de altura. Mas os órgãos, a estrutura óssea e toda a estrutura do corpo dela tem a mesma relação de tamanho, não é? Então, tudo é muito pequeno. É uma doença extremamente rara, uma síndrome, né? Extremamente rara. Então, não é uma doença, é uma síndrome, desculpa. Mas que essa síndrome é extremamente rara na população, por conta do alelo letal. Esses indivíduos, eles apresentam a cabeça e o tronco em proporção de um indivíduo adulto normal, porém, ele possui os membros encurtados. Lembrando que há uma má formação óssea e cartilaginosa. Então, esses indivíduos apresentam problemas seríssimos, né? Nessa estrutura esquelética e dores muito intensas. Tanto que o alelo, se ele aparece junto, é letal para o indivíduo. Quando você cruza dois indivíduos acondroplásicos, ou seja, eles são heterozigotos, porque o homozigoto dominante é letal. Esses indivíduos vão gerar um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Lembra que o homozigoto dominante não existe, ele é descartado da proporção. Então, você tem três resultados. Então, calculando o cruzamento dos parentais heterozigotos, eu vou ter dois terços de acondroplásicos e um terço de indivíduo normal. Então, essa é a proporção para gene letal, tá bom? A próxima característica que nós temos é a pleiotropia. O que é pleiotropia? A pleiotropia é quando o mesmo alelo condiciona mais de uma característica. Como, por exemplo, o mesmo alelo, a azão, ele pode condicionar tanto a cor da flor quanto o tipo de semente. Se ela vai ser rugosa, se ela vai ser lisa, se ela vai ser verde, se ela vai ser amarela. Ou se a flor nasce na pontinha da árvore ou no meio do caule. Então, essa é a pleiotropia. Quando o mesmo alelo condiciona mais de uma característica. Tudo bem? E agora, finalizando, as características dentro da primeira lei de Mendel, existem ainda os alelos múltiplos. O que é isso, Juan? Eles podem ser variações de um mesmo alelo. Por exemplo, para coelho, a gente usa a letra C para representar a cor. O Cezão vai representar a cor selvagem. O Cezinho, CH em cima, vai apresentar a cor chinchila. O Cezinho, com apenas um H, representa a cor Himalaia, que é o coelho ser branco com pigmentos pretos. E o Cezinho, isolado, apresenta a cor albina. Esses quatro... Ausência de cor, né? Ausência de cor, né? Não cor albina, exato. Esses quatro, então, têm uma relação de dominância. Porque eles são o mesmo alelo. Não são posições diferentes dentro do material genético. É a mesma posição, só que pode ter varianças. Então, o Cezão domina sobre todos. O próximo na lista, Cezinho, CH, que é a cor chinchila. O próximo na lista, Cezinho, só com um Hzinho, que é o Himalaia. E o último, que é dominado por todos, é a característica albina. Então, você entendendo essa ordem... Or... Ah? O que é grau do não sabe falar? Então, você entendendo essa ordem de dominância, fica fácil para fazer um cruzamento, hein? Lembra que o cruzamento, os indivíduos parentais, têm dois alelos. E eu vou fazer aqui um cruzamento para vocês entenderem direitinho. Se eu cruzar um aguti ou selvagem heterozigoto para Himalaia, coloca aí, Cezão, Cezinho, H, com outro heterozigoto para Himalaia e albino, Cezinho, H, Cezinho, A, esses indivíduos vão dar proporções de coelhos diferentes, como vocês podem observar. Exato. Então, lembre-se, é o mesmo alelo. Então, o cruzamento ainda entra na primeira lei de Mendel. Você vai ter apenas quatro resultados no final. E para a polialelia, existe também a tipagem sanguínea. Dentro do sistema BO, você tem o alelo I, que pode acomodar tanto o tipo A quanto o tipo B, e o Izinho, que vai ser a ausência do A e do B, que vai se manifestar no grupo O ou zero. Então, vamos lá. Você tem três alelos, polialelos, para tipos sanguíneos ABO. IA, IB e Zinho. Quais são as junções para os tipos sanguíneos? O tipo sanguíneo A apresenta uma proteína na hemácia chamada aglutinogênio A. Exato. E esse indivíduo pode ser homozigoto no seu genótipo, IA, IA. Ou heterozigoto, IA, Izinho. O indivíduo B apresenta o aglutinogênio do tipo B na sua hemácia. Ele pode ser homozigoto IB, IB, ou heterozigoto IB, Izinho. Mas ainda existe a junção do A e do B, que vai manifestar o genótipo IA e B, que é o tipo AB. Ele tem os dois aglutinogênios, o A e o B. E a ausência de tudo isso vai ser o tipo 0 ou O. Ele não apresenta aglutinogênios e ele vai representar o genótipo Izinho, Izinho. Lembrando que esses tipos sanguíneos, eles vão manifestar o sangue, que é o fenótipo. Então o tipo A apresenta proteína A nas hemácias. Tipo B, proteína B nas hemácias. Tipo A e B, as duas proteínas na hemácia. E o tipo O ou 0 não apresenta aglutinogênios nessas hemácias. Exato. Lembrando que a hemácia é a célula que transporta gases na nossa circulação sanguínea. Então vai transportar oxigênio e dióxido de carbono, CO2. E o que a Renata acabou de falar é uma proteína que fica nessa hemácia. Essa é a grande diferença. Agora, preste atenção. Quando a gente fala de tipo sanguíneo, é necessário a gente lembrar de doação e recepção sanguínea. E isso tem a ver com outro fator que nós conhecemos como fator RH, que também entra na primeira lei de Mendel, só que é uma dominância completa. No caso do fator RH, a gente representa o fator RH pelo Rzão e o Rzinho. O indivíduo pode ser Rzão, Rzão, mostrando um fator RH positivo. Juan, Renata, o que é o fator RH? A mesma coisa. É uma proteína de membrana da hemácia que foi identificada pela primeira vez no macaco chamado Rhesus. Exato. Então apareceu essa proteína RH associada ao ABO. Isso mesmo. Então ela ficou com esse nome. E aí o indivíduo pode ser então Rzão, Rzão, fator RH positivo. Rzão, Rzinho, fator RH positivo. Ou Rzinho, Rzinho, fator RH negativo. Não tem a proteína na hemácia. E quando a gente associa o fator ABO com o fator RH, a gente vai falar agora sobre esse tipo então de doação de sangue que você vai entender agora. Hum, vamos lá galera. No sistema ABO existe compatibilidade e incompatibilidade de sangue. Quem começou esses testezinhos aí foi um rapaz chamado Denis, Jean-Baptiste Denis, o nome de Rick, e ele fez alguns testes inserindo sangue de carneiro no ser humano pela primeira vez. Ah, eu vou injetar ali um sanguezinho e tal, a pessoa tá precisando. Vou pegar de um carneiro porque o ser humano ele é tomado de pecado. Então havia essa... É, havia ainda esse pensamento sobre mistura sanguínea. Qual é o grande problema? O grande problema é que vai dar problema. Qual o problema? Qual o problema? O seu português é o problema. Você tem fatores diferentes nas estruturas do sangue do animal. Proteínas diferentes, anticorpos diferentes. As células vão agir de forma diferente, né? Glicocásis, receptores. Então quando ele injetou o sangue do carneiro na pessoa, o que que acontece? A pessoa, ela reflete. Ela vai proteger o seu corpo contra aquilo que tá entrando. O que que aconteceu com o povo que recebeu o sangue do carneiro? Eu morri. 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 Morreu. Morreu. Esse rapaz ele tirou uma pessoa, um homem do meio da rua que tinha problemas mentais e injetou sangue de carneiro nele três vezes. É claro que na última tentativa o indivíduo veio a óbito. Então não é tão ético, né? Ele não é conhecido na história como um indivíduo ético aí com os primeiros testes. E aí vem um rapaz chamado Blandell que começou a fazer os testes de transfusão sanguínea em humanos. Alguns deram certo, outros não, né? Então o indivíduo morria. Morria. Por que que o indivíduo morria? Porque quando ele tentou fazer em seres humanos, ele entendia que algumas pessoas recebiam e ficavam ok, melhoravam a qualidade de vida e outras pessoas depois de algum tempo que recebiam esse sangue, algumas horas depois, começavam a passar mal e depois de alguns dias morriam e provavelmente eles imaginavam que não era por conta da troca de sangue, mas sim por conta da doença que a pessoa apresentava. Mas foi a partir desse estudo é que conseguiram entender então que os fatores sanguíneos e os fatores proteicos da hemácia, né? Que é A, B, O ou RH, fazem total sentido na transfusão sanguínea. Quem teve essa primeira noção após a invenção do microscópio foi o nosso querido Lance Tyner, ó, nome de rico de novo. Aquele cara que ficou ali em um laboratório analisando a superfície da hemácia e ele detectou que existiam proteínas diferentes de acordo com pessoas. Então a tipagem sanguínea ela foi descoberta nessa época. Blas? Então vamos lá, galera. O tipo A, ele tem aglutinogênio A, mas ele vai apresentar no seu plasma sanguíneo anticorpos contra o tipo B. Então ele apresenta aglutinina anti-B. O tipo B apresenta aglutinogênio do tipo B nas suas hemácias e aglutinina anti-A. Então o A não pode doar pra B e vice-versa também não pode acontecer. O tipo AB apresenta aglutinogênio A e B na hemácia e nem uma aglutinina no seu plasma. Nem anti-A nem anti-B. Senão ele se auto... Auto combate. Ele vai combater as próprias células, as próprias hemácias. Então não pode existir a produção de anticorpos para o indivíduo AB. O indivíduo O, ele não apresenta aglutinogênio nas hemácias e ele apresenta aglutinina anti-A e anti-B. Então vamos lá, Juan. Quem que é o doador universal que não apresenta essas proteínas de membrana que vão causar incompatibilidade nas pessoas? Vamos lá. Pra gente entender sobre a doação universal, a gente vai falar agora sobre o fator RH, que é muito simples, que é o que a gente acabou de falar e tem todo o sentido do que a Renata acabou de falar. Se a pessoa é RH positivo, significa que ela tem a proteína na hemácia. Se ela tem essa proteína na hemácia, ela receber uma célula que não tem proteína na hemácia, tanto faz, não é? Agora, se a pessoa é RH negativo e não tem a proteína RH na hemácia, significa que quando ela recebe um sangue que tem uma proteína RH, o que ela acha que é aquilo ali? Um agente infeccioso. Então ela combate aquele sangue RH. Então agora vamos entender. Se a pessoa for A positivo, ela pode receber sangue de quem? Ela pode receber sangue dela mesmo, que vai ser A positivo, ou ela pode receber sangue de A negativo. Tudo bem? Se a pessoa for A negativo, ela vai poder receber sangue apenas de A negativo. Por que ela não pode receber sangue de A positivo? Porque no sangue A positivo, ela vai ter a proteína na hemácia, não é? O RH, a proteína do RH na hemácia. O B, a mesma coisa, positivo para positivo, ok. Só que positivo para negativo, não pode, porque produz anticorpos. A B é a mesma coisa e O a mesma coisa. Agora vamos entender como que funciona a doação universal e os receptores universais. Para que uma pessoa doe sangue e seja um doador universal, ela não tem que ter nada, não é, Márcia? Nem a... Eu ia falar hemácia. É, não é, Márcia. Para a pessoa ser um doador universal, ela não tem que ter nada na hemácia, não é, Renata? Então ela não pode ter... Peraí de novo, aí você fala. Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. Não posso falar porque você, além de você ficar falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra, e matéria repetida, enfim. Para a pessoa ser um doador universal, ela não pode ter nada da hemácia, não é, Renata? Ela não pode ter nem aglutinogênio A, nem B e nem RH. Então o doador universal é do tipo O negativo. Para ser receptor universal, significa que esse indivíduo não pode combater nenhum tipo de sangue. Então, por exemplo, ele não pode combater o A, ele não pode combater o B e ele não pode combater o fator RH. Quem é esse indivíduo, Renata? O AB positivo. Exato. Ele não combate nenhum tipo de sangue. Então ele é receptor universal. O O negativo é doador universal. Porque não apresenta antígeno. E o AB positivo, ele é receptor universal por não combater nenhum tipo de proteína que vai aparecer na hemácia. Ele não apresenta anticorpos. Exato. Então, fica aqui, dá uma olhada nesse esqueminha, desenha no seu caderno. Ficou com alguma dúvida? Entra aqui e pergunta pra gente. Galera, só recapitulando uma coisa. Existe o falso O, também chamado de efeito bombain, em que o indivíduo, na verdade, ele não manifesta nenhum aglutinogênio, nem A, nem B, mas ele tem gene pra isso. Só que acontece uma mutação numa proteína chamada H. Então, por exemplo, uma pessoa de genótipo A, heterozigota, e Aizinho, ela vai expressar a sua proteína A na hemácia e a proteína H tem uma mutação que impede essa expressão. Então, o indivíduo sem aglutinogênio, sem o A, ele vai ser um O, só que o seu gene é pra A, então ele é chamado falso O. Então, antes de você analisar aí se você é filho do seu pai ou da sua mãe, preste bastante atenção, que existe o falso O, não vai sair falando por aí que você é filho do iFood, tá bom? Exato. Por que ele é chamado de efeito bombain? Porque a maior população que tem esse tipo de sangue é encontrada na Índia, né? Então, as pessoas lá apresentam, tá? A maior proporção, mas fica ligado aí nessa relação que a Renata falou. E você que terminou essa aula, cumpriu ali todas as suas anotações e vai passar em primeiro lugar no vestibular, amém? Você tem que conhecer uma plataforma chamada... IOLÊ Hum, essa plataforma, ela tem exercícios que você pode treinar e olhar a base dos seus acertos e erros e fazer ali uma avaliação diagnóstica, tanto pra passar no vestibular, quanto pra passar em concursos, tá bom? São várias matérias diferentes, o link tá aqui embaixo, ó. É, não deixa de acessar, hein? Exato. Até a próxima. Tchau. Tchau.